O que é o senhor Evandro Luiz Alpoim Freire, que é agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo e coordenador de planejamento estratégico e modernização fazendária da Secretaria da Fazenda. Uma salva de palmas, amigo. Passo a palavra agora para o Evandro. Boa tarde a todos. Conseguimos começar no horário. Então, eu gostaria de chamar aqui para compor a mesa junto comigo. A doutora Ana Carolina Lafemina, graduada em Direito e coordenadora da Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São Paulo, EVESP. A doutora Elisabeth Gomes Martim, graduada em Pedagogia e participa da Assessoria Técnica do Unimetro, Universidade Corporativa do Metrô. E por fim, o doutor Nivaldo Marcuccio, professor de cursos MBA em Estratégia e Inovação, Gestão do Conhecimento, Tecnologia da Informação e Educação à Distância e coautor da coleção Tecnologia e Educação. Então, essa mesa que terá a dinâmica de cada um dos convidados fará uma apresentação de 20 minutos. Ao final dessa apresentação, faremos algum debate aqui, talvez interno, entre os participantes e depois responderemos algumas perguntas que virem aqui da plateia. Então, eu chamo a doutora Ana Carolina para começar fazendo a sua primeira palestra. Obrigada, Evandra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Dizer que é uma alegria imensa estar aqui com vocês no dia de hoje, especialmente para trazer uma novidade, que é a EVESP, a Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São Paulo. Bom, falando um pouquinho sobre a EVESP, é a Escola Virtual que a Secretaria de Estado da Educação implementou há pouco mais de dois anos para cuidar da educação à distância, do ensino à distância, de maneira complementar ao currículo oficial que o Estado de São Paulo já oferece para os nossos alunos da rede pública de ensino, por meio de uma escola virtual, efetivamente. Só para falar um pouquinho dos nossos números, do universo da Secretaria de Estado da Educação, acho que tem gente aqui da Secretaria, eu encontrei já na abertura algumas pessoas, encontrei diretor de escola, dirigente de ensino e também pessoal da área administrativa. Hoje nós temos mais de 5.300 escolas distribuídas nos 645 municípios, são mais de 233 mil professores do quadro de magistério, mais de 60 mil servidores, totalizando quase 300 mil servidores só na rede estadual de ensino e mais de 4.300.000 alunos. Então, é diante desse universo que a EVESP foi criada, e aqui é um pouquinho da estrutura da Secretaria, a EVESP está na CEGEB, que é a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, que cuida de tudo que é currículo e de tudo que é pedagógico, que vai para a sala de aula, que vai para os nossos alunos. Então, nesse organograma e nessa estrutura toda, pelo Decreto 57.011 de 2011, como eu disse, a gente tem um pouquinho mais de dois anos, a EVESP foi criada para oferecer e para criar cursos à distância para todos esses 4.300.000 alunos espalhados nos nossos 645 municípios. Essa é a nossa página. Como vocês podem ver, ela tem uma carinha de rede social, é praticamente um Facebook que a Secretaria criou para os nossos alunos. O aluno coloca a sua foto, coloca as suas preferências de música, de leitura, ele tem um histórico escolar disponível para ele, em qual escola ele estuda, por onde ele já passou na rede estadual de ensino. É uma rede social entre alunos para que eles continuem estudando por mais tempo dentro da escola e também fora dela. Esse é o primeiro projeto da EVESP, que é o Inglês Online. Eu vou falar um pouquinho mais dele do que dos próximos, porque foi o primeiro filho, efetivamente. Foi o primeiro curso gratuito, totalmente à distância, da história do Estado de São Paulo, criado para alunos da rede pública de ensino. Nunca nenhum Estado da nossa federação tinha feito algo parecido. Esse curso começou com o atendimento de 50 mil alunos no ano passado, em 2012, quando ele foi criado. E agora, em 2013, nós atendemos 60 mil alunos. É um curso que foi elaborado pela Secretaria de Estado da Educação, pela equipe curricular que cuida de língua estrangeira moderna. Então, a gente diz que é um curso da rede para a rede. Pensando nas necessidades dos nossos alunos, esses professores nos disseram o que era importante em língua inglesa e como a gente faria essa oferta de um curso tão importante para complementar o currículo dos nossos alunos. E, especialmente, para ajudar o aluno que está no ensino médio a se inserir no mercado de trabalho. Esse aluno, muitas vezes, já trabalha para complementar a renda familiar. Enfim, é um aluno que já está pensando no vestibular, muitas vezes. Então, o intuito da Secretaria foi de ajudar esses alunos a, efetivamente, terem um diferencial no seu currículo e se inserirem, efetivamente, no mercado de trabalho, conseguindo um primeiro estágio, um primeiro emprego ou uma colocação profissional melhor. Esse curso tem muito foco na oralidade. É um curso intensivo que, na verdade, simula uma grande viagem. Então, um aluno, por exemplo, são mais de 40 vídeos que complementam esse curso. Esse curso é disposto muito utilizando-se as novas tecnologias e tudo o que a gente tem de mais moderno, hoje, em termos de tecnologia. Então, vários vídeos retratando situações do dia a dia. Como, por exemplo, um brasileiro recepcionando um estrangeiro no aeroporto, levando para conhecer o nosso estado, as nossas cidades, a nossa cultura, tem como pedir, dar e fornecer informações na rua. Por exemplo, perguntando como pega o metrô, como vai até o masto para assistir uma exposição. Enfim, é um curso culturalmente muito rico também. Todo disposto nessa plataforma muito lúdica, muito atrativa e muito dinâmica, tudo em formato de games, para que os nossos alunos fiquem efetivamente atraídos e consigam conduzir o curso de maneira melhor. O Inglês Online é acessível. É um curso que foi... Essa plataforma foi todinha acessibilizada para atender todos os alunos e cursistas cegos, com deficiência visual, surdos e também com deficiência auditiva. Então, a tecnologia também foi utilizada para acessibilizar esse curso todo, com muita audiodescrição, com legenda e janela de libras, que é a língua brasileira de sinais, com formação de tutores específicos, com área específica em educação inclusiva, para acompanhar todos esses alunos ao longo do curso todo. O Inglês Online tem como módulo final, é uma grande revisão de todo o conteúdo pedagógico que foi abordado no começo, um grande game, que é uma missão para o aluno. Ele tem um avatar que o acompanha pelo curso todo, ele pode customizar esse avatar, ele coloca cabelo, muda o chapéu, muda o óculos, enfim, conforme ele vai avançando nas etapas dos jogos, ele tem mais possibilidades de customizar o seu avatar como ele achar melhor. O Inglês Online foi tão bem aceito pelos alunos e os nossos servidores passaram a procurar. Então, atendendo uma demanda dos servidores da rede estadual de ensino, agora, nesse semestre, foram abertas 300 mil vagas para todo o estado de São Paulo, o que garante que todo servidor da rede pública estadual tem vaga garantida no Inglês Online. Todos os professores, o quadro administrativo, os agentes de serviço escolar, enfim, todo mundo que for da Secretaria de Estado de Educação, no estado todo, tem vaga garantida no Inglês Online. Uma série de fatores também que complementam essa educação à distância, essa plataforma toda tecnológica, que é uma tutoria online por meio da plataforma e também uma tutoria itinerante, que são professores de língua inglesa que se deslocam até as escolas e fazem encontros presenciais com esses alunos, mostrando como é o ambiente virtual de aprendizagem e tirando dúvidas que eles eventualmente tenham. também a gente tem um bate-papo, um chat com hora marcada, como se fosse um Skype interno da plataforma. O aluno troca dúvidas em tempo real com o seu doutor para tirar também qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento que ele precise. Os headsets, os fones de ouvido com microfone acoplado são distribuídos para todos os alunos do Inglês Online para que eles consigam fazer as atividades de listening e de speaking, assim o aluno vai melhorando a sua pronúncia comparando na plataforma com o áudio gravado por nativos de língua inglesa e também o DVD com conteúdo offline para as regiões mais afastadas do estado. Mirante do Paranapanema, Vare do Ribeira, essas regiões que a gente tem mais dificuldade de conectividade e de acesso à internet, todos os alunos recebem o DVD com conteúdo offline. Então, ele pode levar esse DVD e usar todo esse conteúdo em casa, numa lan house, na casa de algum amigo e assim o Inglês Online vai sendo difundido por todos os alunos da rede. Temos um livro também que foi distribuído para as escolas como acervo para que os professores possam usar em sala de aula para complementar as aulas, se assim eles entenderem. Uma parceria com o Programa Acesso Escola que também tem em todas as escolas do estado que tem em seno médio e um suporte técnico de segunda a sexta em horário comercial, das 8h às 18h. Um segundo curso que é uma parceria com a Universia, que é uma instituição espanhola de muito renome, que é o Espanhol Online. Eles nos cederam de maneira gratuita 25 mil licenças do Espanhol Online da Universia e essas 25 mil licenças foram distribuídas para os alunos do ensino médio também de maneira que eles se apropriassem de um outro idioma. Depois do Inglês Online o aluno também tem a possibilidade de fazer o Espanhol Online também por meio de uma plataforma muito lúdica com avatares um chileno e uma argentina acompanhando o tempo todo ao longo do curso. Esse é o terceiro curso também em idiomas é o curso de Libras é o curso de Língua Brasileira de Sinais é o primeiro curso de Libras da história do país para alunos nós ouvimos muito falar em Língua Brasileira de Sinais nesses cursos ofertados para professores mas nunca para alunos então nós utilizamos tudo de mais moderno em tecnologia para ensinar a Língua Brasileira de Sinais para alunos surdos e também para alunos ouvintes para mostrar para esses alunos mais do que eles podem aprender a língua da inclusão mas que eles devem conviver com os alunos surdos não só em ambiente escolar mas também nas comunidades a ideia é divulgar e é difundir cada vez mais a Língua Brasileira de Sinais por meio também dessa plataforma toda tecnológica nós fizemos uma novela aquele primeiro slide aquela primeira foto mostra é um aluno da rede pública estadual que é surdo nós fizemos uma história de vida real como seria o dia a dia de um aluno surdo então ele tem uma namorada que é ouvinte tem um menino ouvinte também da sua escola que pratica bullying contra esse aluno surdo mostra a vida desse aluno surdo na sua residência como é difícil para o pai dele por exemplo superar a deficiência auditiva do filho o pai não quer aprender Libras mas a mãe quer enfim todo esse dia a dia de um aluno surdo foi retratado por meio de vários vídeos filmados em escolas em quadros de escolas da rede estadual de ensino no shopping numa casa noturna numa festa sempre por alunos da rede que são atores de uma mini malhação assim a gente chamaria uma outra tecnologia muito moderna que a gente utiliza nesse curso é a segunda foto aquilo é um avatar em 3D em 3 dimensões a Luana é um avatar é uma bonequinha em estilo mangá que fala muito a linguagem dos nossos alunos que eles gostam muito e ela acompanha o aluno e por meio dessas janelas de Libras ela faz ela reproduz os movimentos e a língua brasileira de sinais de maneira muito fiel então a gente utiliza essa tecnologia em 3 dimensões em janelas de Libras também nós temos os professores interlocutores que fazem essas janelas de Libras aqui no caso é um professor surdo da rede que faz toda essa interpretação de todo o conteúdo abordado no curso é praticamente um curso bilingüe é um curso de língua portuguesa e de língua brasileira de sinais para todos os alunos lembrando que agora nesse semestre esse curso começou agora em comemoração ao dia nacional do surdo que foi 26 de setembro e tem vaga garantida para todos os alunos surdos da rede estadual de ensino também esse é um outro curso que também foi lançado há uma semana agora em outubro é um cursinho pré-universitário a gente utilizou também tudo que tem de tecnológico para ajudar o aluno a se preparar para o vestibular a se preparar para o Enem esse cursinho pré-vestibular também tem um avatar o Guto que acompanha o aluno ao longo do curso todo as 11 disciplinas que caem nos vestibulares estão abordadas aqui então tem português matemática literatura língua inglesa história geografia e as quatro áreas do conhecimento também são 520 mil vagas para todo o estado de São Paulo isso significa todo aluno que tiver no terceiro ano do ensino médio tem vaga garantida em todo o estado essas 520 mil vagas asseguram que todos os alunos podem fazer o cursinho pré-universitário online aqui um pouquinho das imagens nós estudamos o que vem caindo nos vestibulares e o que vem caindo no Enem nos últimos 10 anos mediante esse estudo nós elaboramos nós elencamos 10 temas para cada uma das disciplinas com exceção de matemática que como tem muito mais conteúdo os matemáticos aqui sabem disso nós elencamos 20 questões então tem uma série de conteúdos que abordam todos esses temas que costumam cair nos vestibulares para que o aluno possa estudar de maneira muito lúdica como é aquele exemplo ali de cima da revolução industrial por exemplo então o avatar vai caminhando por uma plataforma como se fosse um túnel do tempo e vão aparecendo vários pop-ups enfim e várias mensagens para os alunos dizendo explicando realmente a disciplina paralelamente a isso o aluno tem a possibilidade de por um instrumento como esse aqui de baixo que é a foto de baixo ele acompanha como se fosse uma barrinha de carga de celular para que ele veja em cada uma das áreas do conhecimento qual ele está melhor aonde ele precisa reforçar ele vê os seus pontos fortes e os seus pontos fracos e mediante esses pontos fortes e fracos ele planeja os seus estudos ele planeja como será a sua rotina de estudos esse é um outro curso à distância também complementar ao currículo é o Defesa Civil à Aventura é uma parceria com a Casa Militar do Gabinete do Governador e com a Coordenadoria de Defesa Civil o aluno também é acompanhado por esses dois avatares que são agentes de Defesa Civil que é o Marcelo e a Paula por meio de uma plataforma também muito lúdica o objetivo desse curso é ensinar ao aluno quais são os principais riscos que nós corremos do nosso Estado e que o aluno se torne efetivamente um elo de Defesa Civil um agente de segurança não só da sua escola mas da sua comunidade escolar mas da sua comunidade da comunidade onde ele está inserido então que ele leve esses ensinamentos para a sua casa para os seus amigos para a sua vizinhança toda esse curso tem uma mandala com os nove principais temas de Defesa Civil no Estado desde raios e enchentes alagamento desabamento acidentes domésticos o que é uma comunidade resiliente enfim o aluno aprende tudo o que é mais importante tudo o que a gente corre de riscos efetivamente no nosso dia a dia no nosso Estado para que ele consiga aprender de maneira muito lúdica a se prevenir desses riscos então em cada um daqueles itens da mandala aquela primeira foto é um dos principais temas do nosso Estado de riscos e para cada um deles foi desenvolvido um game então o aluno aprende de maneira muito lúdica realmente e muito atrativa como se prevenir desses riscos uma última parceria também com a Polícia Militar é um curso de conscientização para o trânsito é um curso que tem como objetivo mostrar para os alunos quais são os riscos que nós corremos no trânsito tanto como transeuntes como motoristas enfim nós que utilizamos o serviço público para nos deslocar nos municípios enfim o aluno aprende como se prevenir de todos esses riscos aos quais estamos expostos todos os dias também para que ele se torne um elo de prevenção na sua comunidade não só na sua escola muito obrigada era isso que eu tinha para mostrar para vocês essa é a escola virtual do Estado de São Paulo e eu queria só dizer por fim que todos esses cursos foram elaborados com exceção desse último com a Polícia Militar que é o de conscientização para o trânsito e com o de espanhol que é uma parceria com a Universia todos os outros foram elaborados aqui no nosso Estado pela Secretaria do Estado de Educação então em termos de propriedade intelectual de direito autoral esses cursos são do nosso Estado a ideia é que a gente replique esses cursos cada vez para mais alunos e não só para mais alunos como é o caso do Inglês Online por exemplo que a gente já abriu para servidores da rede estadual de ensino também então a ideia é que a gente abra para o planeta esse é o meu sonho desde o começo mas essa é a ideia que esses conteúdos nós já estamos estudando maneiras técnicas e tecnológicas de suportar cada vez mais milhões de acessos e a ideia é que esses cursos caiam realmente que eles se tornem de domínio público que todos os cidadãos paulistas e também brasileiros possam fazer os cursos da Eves muito obrigada e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal